Existem muitas celebridades que estamos acostumados a ver na televisão e na internet sem imaginar que alguns deles nem nasceram aqui. Veja agora os famosos que você pensava que eram brasileiros, mas que não são. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não nasceu nos Estados Unidos, já deixe o seu like. Assim o YouTube divulga esse conteúdo para todos os continentes, combinado? Então é isso, bora pro vídeo. Sérgio Rodiakov ficou muito famoso no país depois que interpretou o Eterno Cabeção na novela Malhação entre 2000 e 2006. Mas o que poucos sabem é que o ator nasceu em Nova York, lá nos Estados Unidos. Sabia não? Depois que o trabalho na Globo chegou ao fim, Sérgio ficou com alguns problemas pessoais, teve dificuldade em encontrar novos papéis e se envolveu com substâncias ilícitas, o que fez ele decidir voltar para sua terra natal, onde ficou um bom tempo trabalhando como garçom. Anos depois, ele retornou para o Brasil e o estadunidense acabou se envolvendo em mais problemas, que na maioria das vezes eram relacionados ao seu vício. Porém, em 2023, o ex-astro da Globo parece estar dando a volta por cima. Ele ficou 10 meses internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos e diz que finalmente está conseguindo ficar limpo, podendo se dedicar a novos trabalhos e a sua esposa e filho. A Sophie Charlotte é grande conhecida do público, principalmente por conta das suas atuações em novelas da Globo, como Páginas da Vida, Fina Estampa e também Babilônia. Porém, a atriz nasceu bem longe daqui, mano, lá na Alemanha. Seu pai, José Mário da Silva, era um cabeleireiro paraense que resolveu estudar na Europa, onde conheceu a bióloga alemã Renate Elizabeth Wolff. Eles se casaram por lá e tiveram a Sophie em uma cidade chamada Hamburgo. Ela viveu por 7 anos em terras estrangeiras e veio para o Brasil em 96, começando sua carreira artística em 2004, fazendo ali pequenas participações na novela Malhação. Não estou lembrado não. Em 2021, Sophie foi convidada para ser a protagonista da minissérie Passaporte para a Liberdade e, como preparação, ela retornou pela primeira vez sozinha à sua cidade natal. Isso porque a personagem é Aracide Carvalho, uma brasileira que lutou na Alemanha para proteger os judeus do terror da Segunda Guerra Mundial. A influencer Virginia Fonseca ficou muito famosa no YouTube e, posteriormente, explodiu no TikTok. Através da fama, ela conheceu o cantor Zé Felipe. Os dois se apaixonaram e criaram uma relação de simbiose, onde o sucesso de um ajuda a impulsionar o sucesso do outro. Porém, o que pouca gente sabe é que a blogueira tem dupla cidadania, já que ela nasceu nos Estados Unidos da América. Sua mãe é de uma cidade chamada Governador Valadares, em Minas Gerais, e durante os anos 90, resolveu se mudar para a terra do tio Sam em busca de uma vida melhor. Lá, ela conheceu Mário Constantino Serrão, um descendente de portugueses. Em 99, a união dos dois resultou no nascimento da Virgínia, na cidade de Danbury, que fica em Connecticut. Em 2001, aos 3 anos de idade, a família veio para o Brasil, retornando à cidade mineira. Depois, eles ficaram um ano em Portugal e voltaram para o Brasil novamente. Aos 17 anos, ela começou a postar seus primeiros vídeos e o resto é história. O que a Baiana tem? Quando falamos sobre artistas brasileiros que fizeram sucesso no exterior, um dos exemplos mais lembrados é o da Carmen Miranda. Entre os anos de 1930 e 1950, ela foi uma das cantoras mais populares, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, onde levava um pouco da estética inspirada nas mulheres brasileiras, principalmente da Bahia, com vestidos floridos, turbantes exagerados e acessórios gigantes. Pode parecer uma típica brasileira, mas na verdade, a cantora nasceu em Marco de Canaveses, uma pequena cidade do interior de Portugal. Seus pais já estavam com planos de vir para o Brasil, mas quando sua mãe percebeu que estava grávida, preferiu fazer a viagem depois do parto, ou seja, por pouco, ela não se tornou uma brasileira legítima. Seu nome de batismo é Maria do Carmo Miranda da Cunha, e recebeu o apelido de Carmen por conta do seu tio. Eu jurava que essa mulher era brasileira. E você? Um dos atores mais conhecidos da velha guarda é o Luiz Gustavo, que começou sua carreira em 1953 e seguiu até quando deu, sendo sua última novela em 2018. Apesar de parecer um típico tiozão brasileiro, esse cara, na verdade, é da Suécia. Acontece que o pai de Luiz foi um importante diplomata espanhol, que estava ali fazendo um trabalho na Suécia quando conheceu uma mulher humilde por quem se apaixonou. Por lá, em 1934, nasceu Luiz Gustavo Sanches Blanco, na cidade de Gotemburgo, a maior metrópole do país. Quando seu pai assumiu posse na Embaixada Espanhola aqui no Brasil, a família se mudou quando ele tinha menos de 5 anos. Desde então, o ator morou em algumas cidades e se estabeleceu em São Paulo, quando começou a trabalhar como contra-regra e auxiliar de iluminação em produções teatrais e televisivas, iniciando na atuação pouco tempo depois. Infelizmente, em 2018, Luiz Gustavo faleceu aos 87 anos em Atibaia. Porém, o sueco vai ficar para sempre em nossas lembranças e em nossos corações. Charles Paravente ficou famoso depois de interpretar o professor Afrânio na Malhação entre 2001 e 2007. Apesar de ter feito vários outros trabalhos, o ator começou sua carreira bem antes disso, no seu país de origem, os Estados Unidos. Quando tinha apenas 5 anos, Charles começou a fazer shows de mágica, usando a sua mãe como assistente. Isso em um clube brasileiro da cidade. Também fez peças infantis por lá, bem antes de pensar em vir para o Brasil. O ator se mudou apenas em 1986, aos 17 anos de idade, onde percebeu que suas atuações poderiam ser levadas mais a sério. Assim, ele iniciou um curso de teatro em 91 e em 99 fez a sua primeira novela. A carreira do bem-humorado ator é bastante extensa e seu último trabalho foi em Todas as Flores de 2022, uma novela feita exclusivamente para um aplicativo de streaming. Eva Todor fez muito sucesso na TV, sendo lembrada principalmente por seu papel na novela O Cravo e a Rosa e também em América, sendo funcionária da Globo desde 1977. Seus pais eram judeus ligados ao meio artístico e, por isso, Eva iniciou como bailarina quando ainda era uma criança na cidade onde nasceu, em Budapeste, capital da Hungria. Porém, sua família começou a enfrentar problemas financeiros causados pela Primeira Guerra Mundial durante o final dos anos 20, vindo para o Brasil em 1929. Aqui, ela continuou com a carreira de bailarina e também passou a estudar teatro. Uma curiosidade é que seu nome de batismo é Eva Fodor, mas ela resolveu trocar por Todor, com medo do seu sobrenome ser mal interpretado pelos brasileiros, já que somos um povo bastante zoeiro, né? Infelizmente, Eva Todor partiu dessa para melhor em 2017, aos 98 anos de idade. Julia Gunn fez diversos papéis na televisão, sendo reconhecida principalmente por atuar retratando mulheres problemáticas, algo que ela faz como ninguém. Algumas de suas novelas mais famosas são Mulheres Apaixonadas, de 2003, A Favorita, de 2008, e Ti-ti-ti, de 2010. Mas o que ninguém imagina é que a atriz nasceu na Itália, em uma cidade chamada Perugia. Seu pai era um engenheiro brasileiro que estava estudando no país quando conheceu sua mãe, também brasileira, mas que estudava psicologia. Eles voltaram para o Brasil quando ela ainda era pequena, e foi aos 15 anos que Julia resolveu iniciar um curso de teatro. A partir daí, foi só sucesso. Francisco Dias Rocha, mais conhecido como Chico Dias, é um ator que começou a trabalhar no teatro quando ainda tinha 14 anos. Apesar de ter um vasto currículo em peças teatrais e também no cinema nacional, foi nas novelas que ele ficou famoso para o grande público, atuando em produções conhecidas como Cuba Nacan, América e Gabriela. Porém, as pessoas nem imaginam que Chico Dias não nasceu em terras tupiniquins. Sua mãe era uma tradutora brasileira, e seu pai, um intelectual paraguaio. Mas ele não nasceu em nenhum país sul-americano, mas sim no México. Antes de vir para o Brasil, Chico passou toda a infância em Lima, lá no Peru, e com 10 anos desembarcou com a família no Rio de Janeiro. Ele se formou em arquitetura e urbanismo, porém já vimos que não foi essa carreira que ele seguiu. Inclusive, o cara continua firme e forte no mundo da atuação. Gisele Hittier trabalhou em diversas produções, como Esperança, Pé na Jaca e O Profeta, ficando ainda mais conhecida ao interpretar Bela a Feia na novela da Record. Só que essa atriz só se naturalizou brasileira por conta de uma tragédia. Seu pai mexicano morava com sua mãe na capital do México, quando o país foi abalado por um terremoto, fazendo com que a família perdesse tudo. Como a mãe era brasileira, vieram tentar a vida por aqui e deu certo. Aos 15 anos, Gisele voltou para a cidade do México e mentiu para os pais para conseguir dinheiro e pagar um curso de teatro na Televisa, principal emissora do país, dona de produções como Chaves e Rebelde. O investimento funcionou, já que hoje, aos 40 anos, ela acumula quase 20 novelas na carreira, tendo participado até mesmo de produções de Hollywood. E, mano, qual desses atores você não sabia que eram de outro país? Deixe aqui nos comentários e aproveite para se inscrever no canal também. Fechado? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri